Olá, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Maria Nunes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, você é meu convidado de honra para ficar comigo aí no momento de oração, sim, neste momento em que estamos assim orando, buscando a face do Senhor, quero pedir para você meu amigo, minha amiga não saia daí, ei, fique aí porque Jesus tem uma resposta para a tua vida talvez hoje é o dia da tua resposta, é o dia daquele milagre que você está esperando há muito tempo, que não chegou ainda e ele vai chegar hoje porque quem te prometeu é fiel para cumprir, por isso vamos aqui estar orando pelo caderno de oração que está aqui nas minhas mãos, vamos estar orando aqui os salmos 91, ou louvado seja dado o nome santo do Senhor e você vai estar aí do outro lado, orando comigo, buscando a face do Senhor entregando aí a sua família e os seus projetos na mão do Todo-Poderoso na mão daquele que pode te dar, daquele que pode assim que prometeu e que vai cumprir com as suas promessas no tempo e na hora certa louvado seja dado o nome santo do Senhor quero falar para você, já deixa aí o seu pedido de oração assim aí, nos comentários, deixa aí bem assim bem assim o seu pedido, daquele que você mais necessita eu vou estar aqui orando por você todos os dias aqui no caderno de oração, aqui nos meus horários de oração glórias a Deus e a vitória é nossa, vamos estar orando oh glória, aleluia Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cubrirá com as suas penas debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel não temerás espando no turno, nem seta que voa de dia nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole a meu dia mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita mas tu não será atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor és o meu Deus, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra pisará o leão, a asbre, calcará os pés e o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu lhe valoei, glorificarei dar-lhe abundância de dia e eu lhe mostrarei a minha salvação oh, aleluias, mil cairão ao teu lado, Deus diz assim mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não será atingido porque tão somente com os teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa daqueles ímpios porque o Senhor, eis o meu refúgio o Altíssimo e a tua habitação e nem o mal te a sucederá nem o mal vai te a suceder e nem praga alguma vai chegar à tua tenda porque o Senhor está contigo o Senhor é bom o Senhor é bom e a sua misericórdia é dura para sempre oh, Lassurianda Candarap meu Deus e meu Pai aqui estou, Senhor, apresentando aqui este caderno de oração de oração aqui em tuas mãos quantas famílias, Senhor que me pediram oração que deixaram seus nomes aqui vai de encontro agora essas vidas meu Deus e meu Pai em teu nome santo eu quero apresentar agora meu Senhor amado essa família que me pediu oração Deus, eu quero apresentar neste momento meu Deus e meu Pai a primeira família, Senhor, que pediu oração aqui meu Deus e meu Pai nesse caderno de oração meu Senhor amado nas primeiras lives de oração em que fiz meu Senhor Jesus de Nazarene eu quero apresentar em tuas mãos neste momento meu Senhor amado vai de encontro agora, Jesus vai quebrando os laços vai jogando por terras barreiras vai de encontro agora a nossa irmã Edna a sua família vai de encontro agora neste momento de oração meu Deus e meu Pai das a vitória das o teu livramento a tua proteção meu Deus e meu Pai vai quebrando os laços jogando por terras barreiras as uma muralha em nome de Jesus Cristo Nazareno Espírito Santo da Verdade no teu sangue garante a vitória vai de encontro neste momento meu Senhor amado ah, Papai querido vai repreendendo toda a fúria do inimigo jogando por terras barreiras as uma muralha Espírito Santo da Verdade olha quantas pessoas quantos lares que o inimigo destruiu Senhor mas no teu sangue garante a vitória tu és o Deus, Senhor que o inimigo ah, meu Deus destrói tu constrói tu és o construstor Senhor tu és o nosso construstor meu Deus tu és o nosso ajudador tu és o nosso Deus fiel, poderoso leão da tribo de Judá meu Deus e meu Pai Espírito Santo eu quero colocar meu Deus e meu Pai este grupo mulheres de joelhos em tuas mãos vai de encontro agora esta família esta mulher que está de joelhos também que vai orar comigo meu Deus e meu Pai nesta oração Espírito Santo da Verdade vai de encontro agora dando a vitória para cada membro deste grupo meu Senhor amado eu quero apresentar meu Deus e meu Pai assim também cada membro do meu canal Senhor eu quero apresentar meu Deus e meu Pai a Rosiane meu Deus vai de encontro aquela vida meu Deus aquela família aquele comércio tu és o Deus meu Deus da prosperidade eu quero apresentar também meu Deus e meu Pai a nossa irmã Luciane Aguiris vai de encontro a vida da tua serva entra com a tua prosperidade meu Deus e meu Pai repreende o migrador o devorador o cortador porque tu és o Deus da prosperidade eu quero apresentar também meu Deus e meu Pai neste momento o pastor Berdã meu Deus e meu Pai vai de encontro meu Deus o teu servo as finanças do teu servo tu és o Deus da prosperidade meu Deus e meu Pai dá-se a vitória em todos os seus projetos dá-se a vitória meu Deus e meu Pai na sua vida espiritual na sua vida meu Deus financeira ai meu Deus na sua vida material na sua vida espiritual conjugal em todas as áreas da sua vida eu quero apresentar também meu Deus e meu Pai a vida da Raquel Cakes meu Senhor dá-se a vitória meu Deus e meu Pai para a tua serva ai meu Deus eu quero meu Deus em nome de Jesus profetizar toda sorte de bênçãos sobre a vida meu Deus e meu Pai desta família meu Senhor amado sobre a vida dos membros deste canal vai de encontro também meu Deus e meu Pai neste momento a Witt Nunes meu Senhor dá-se a vitória meu Deus entra em cada área meu Deus da vida dela meu Deus em cada projetos meu Senhor da vida dessa jovem abençoando ela e a sua família meu Deus prosperando em nome de Jesus desenrola tudo o que está enrolado quebra os laços corta os lanços e queima os carros no fogo em nome de Jesus Cristo aquetai-vos e sabei que eu sou Deus aqueta o teu coração e te inunes aqueta o teu coração Deus diz aquetai o teu coração e sabeis que eu sou Deus vou eu entrar vou eu prosperar vou eu mostrar que sou Deus da tua vida não temas cretão somente no meu agila mandai a suriã da candarábia meu Deus vai de encontro Leandro Senhor da vitória tu és o Deus da prosperidade entra na vida dele meu Senhor nas finanças dele na faculdade nos seus estudos nas áreas meu Deus meu Pai assim financeira e espiritualmente nas áreas meu Deus meu Pai que ele mais necessita vai de encontro meu Deus meu Pai neste momento agora meu Senhor cada membro aqueles que vão se membrar Senhor neste canal aqueles que ainda não é membro e aqueles que são um membro também meu Deus visita cada meu Deus de meu Pai cada participante ah meu Deus que vai ouvir esta oração abençoe meu Deus Anani Silva abençoe meu Deus de uma forma especial abençoe meu Deus de meu Pai neste momento meu Senhor amado a missionária Eva Iris abençoe meu Deus a sua filha Evelyn abençoe de uma forma especial também meu Deus de meu Pai a missionária meu Deus Bia Pontes dais a vitória a vitória para tua serva meu Senhor amado abençoe de uma forma especial também meu Deus de meu Pai a nossa irmã meu Deus de meu Pai neste momento meu Senhor Sueli Dourado Senhor dais a vitória para tua serva abençoe a ela abençoe os seus filhos abençoe o seu filho de uma forma especial abençoe a Romarli Senhor dais a vitória para ela de uma forma especial abençoe meu Deus a nossa irmã Elizabeth a vida que segue com Elizabeth dais a vitória Senhor dais saúde entra meu Deus em cada área da vida dela meu Deus de meu Pai na sua vida espiritual na sua vida financeira no seu canal também dais a vitória porque ela é canal de bênção na terra meu Senhor dais a vitória para tua serva vai de encontro a Lucima Torres dais a vitória para essa mulher ah Deus entre em cada área da vida dela meu Senhor na área sentimental na área espiritual é no nome de Jesus eu quero profetizar toda sorte de bênção sobre a vida da Lucima Torres receba tua bênção em nome de Jesus vai de encontro agora a Maria Ozenita e tudo um pouco meu Senhor eu quero Senhor abençoar aquela vida e a vida da família dela vai de encontro a minha mãe dando a vitória dando saúde e prosperidade meu Deus vai de encontro a minha vida espiritual vai de encontro o meu casamento o meu esposo vai de encontro o teu servo onde ele está meu Deus eu coloco a vida meu Deus do meu pai do meu esposo em tuas mãos a vida das minhas netas meu Senhor amado é no nome de Jesus Cristo que eu quero apresentar meu Senhor toda a família em nome de Jesus vai de encontro a Maria José meu Deus e meu pai vai de encontro a Bruna vai de encontro a Maria vai de encontro meu Deus a Elsa Senhor Jesus de Nazaré que vai fazer aqueles exames vai de encontro a Sofia meu Senhor que vai operar ah meu Deus vai de encontro a Sofia dá saúde para a Sofia meu Senhor é no nome de Jesus Cristo eu quero meu Deus e meu pai profetizar toda sorte e bênção sobre a vida da Carla e do Caio vai de encontro meu Deus o pastor Aloysio Brandão vai de encontro meu Deus a nossa irmã Ana vai de encontro o pastor Fábio vai de encontro meu Deus a pastora meu Deus e meu pai Lourdes vai de encontro meu Deus e meu pai pastor Antônio vai de encontro meu Deus a pastora Tereza é no nome de Jesus que toda sorte de bênção seja derramado sobre a vida dessa família meu Deus olha para os meus projetos aqui no estado do Piauí olha para o meu ministério neste lugar meu Senhor tu és o Deus que prepara tudo o Deus da provisão abre as comportas da evangelização neste lugar abre as portas dos altos céus para nós ganhar almas para o teu reino neste lugar a tua palavra diz que esta chama radeirá continuamente que a chama do teu Espírito Santo que o fogo do teu Espírito Santo meu Senhor venha ser derramado sobre a minha vida sobre o meu ministério que todos aqueles que ouvirem esta oração seja abençoado pelo poder que há no sangue de Jesus abençoa meu filho Renato dá o teu livramento e a tua proteção para meu filho Renato a minha filha Regiane em nome de Jesus Cristo e as minhas netas estão abençoadas em nome de Jesus todos os membros do canal todos aqueles que me seguem nas redes sociais estão abençoados em nome de Jesus abençoa o Zé Ilso Senhor liberta transforma abençoe meu Deus esta família abençoe meu Deus e meu Pai em nome de Jesus oh Papai querido abençoe meu Deus a nossa irmã Islange liberta transforma faça dela um canal de bênção dá força para ela meu Deus e meu Pai ficar de pé na tua presença Pai dá força meu Deus eu que eu te peço e te agradeço fiquem todos na paz do Senhor Jesus amém e amém Senhor Jesus